Música Olá, sejam bem-vindos a mais um Fitness e Saúde. Essa aula foi feita para você que quer trabalhar seus membros inferiores, suas coxas, de uma forma rápida e fácil. Hoje faremos variações de agachamentos, um dos melhores exercícios para suas coxas. E eu tenho certeza que você e de casa vão sair com as coxas queimando. Bora treinar com a gente? Vamos lá? Música O nosso primeiro exercício é o agachamento completo. Lembrando que se você tem algum problema de joelho, não desça até o final, tá bom? Vamos lá? Vamos descer. Cuidado com os joelhos. Os pés, você vai fazer força com os calcanhares no chão. Prende bem o abdômen, que a gente vai estar trabalhando muito o abdômen nesse exercício. Esse exercício vai trabalhar suas coxas, o bumbum e também o abdômen. Vamos fazer três séries de dez repetições com 20 segundos de intervalo. Música Para esse segundo exercício, nós vamos fazer o agachamento duplo com abdução. Vamos lá, Adri? O movimento vai trabalhar muito a região de membros inferiores, principalmente suas coxas, tá? A região abdutora vai usar muito do seu equilíbrio, da região do core. Vai fazer um movimento duplo lá embaixo, inspirando, soltando o ar e elevando a perna na lateral. Exatamente, Adri. Para esse exercício, faremos três séries de dez repetições com 20 segundos de intervalo. Música E o nosso terceiro exercício é o avanço. Vamos lá, Adri? Vem pra frente. Os joelhos, a gente vai quase encostar no chão. Se você conseguir encostar, ótimo encoste aí na sua casa. Nós vamos trabalhar bastante as suas coxas, os glúteos, os adutores também, que é a parte interna da coxa. Vai lá, prende bastante o abdômen, porque ele vai exigir seu equilíbrio. Vamos lá? Três séries de dez repetições para cada lado, com 20 segundos de intervalo. Música Nesse quarto exercício, nós vamos para o agachamento lateral. Vamos lá, Adri? Nós faremos primeiro de um lado, depois do outro. A gente vai jogar uma impulsão, agachando bem o quadril, trabalhando bem a região das coxas e glúteos. Vai inspirar embaixo, soltar o ar em cima. Mantendo a postura, fortalecimento da região do core, que é o abdômen lombar. Nesse exercício, nós vamos fazer três séries de dez repetições, com 20 segundos de intervalo. Música E nosso último exercício é o stiff. É um exercício novo. Vamos lá? Vamos ensinar vocês. Abre bem o peito, nós vamos descer o tronco à frente. As mãos, elas podem descer nas coxas. Não esqueçam de deixar a coluna bem alinhada. Ele vai trabalhar bastante o seu posterior da coxa e os glúteos também, e as coxas que a gente está trabalhando hoje. Vamos lá? Vamos descer. Cuidado com essa coluna, tá bom? E sentir dor na lombar para o movimento. São três séries de dez repetições, com 20 segundos de intervalo. E aí, sentiram as saianas trabalhando bem forte? Ainda dá tempo de usar um short ou uma saia nesse verão. E continue nos acompanhando, porque tem muitas novidades por aí. Se você perdeu algum detalhe dessa aula ou de alguma outra, acesse nosso site, Facebook ou canal do YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho